E o que que vocês querem ver, porra? Agora você começa. Sativa começa, que o B-Responde tudo na conta dos MCs. E a rapaziada vem no grito, tá ligado? Daquele jeito assim, ó. E nós derrubamos as guardinhas e ajudamos os ambulantes, o que que vocês querem ver? E a porrada dos guardinhas e ajudam os ambulantes, o que que vocês querem ver? Sangue! E aí, Drupi, tu pediu pra eu começar, não tinha capacidade, eu tô no vento de exterminar. Tá ligado assim, isso tá torcendo, com a camisa do Flamengo. Né, te entra falar de time, tá ligado meu mano que eu fico no regime de fazer freestyle. Essa é minha cultura, tá ligado? Então fica aí minha análise, como que ficaram vários. Bagulho é louco, tá ligado? Então faça documentário, de toda a minha história. Bagulho é louco, tá ligado? É trajetória. E você tá olhando para a minha cara, tentando entender qual é a rima do menor que nunca para. Aí vai descravando em qualquer lugar. Eu faço freestyle, você repara pra pensar. Tenta argumentar, tenta alcançar. Eu faço uma batida que você nunca vai pegar. Mano, se a gente tá seguindo, eu passo o meu vídeo e você perseguindo. Posso parar, vou dar um trago ou não cigarro. Ah, você é fraco. Hehehe, você responde, tudo na conta, 45 segundos. GDN, somente as mais pensadas. E aí, e aí, máximo respeito, ativa. Sempre uma batalha contigo, irmão. E aí, gente, energia, vai, ará. Uou, 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 uou. Só são duas opções, qual que você vai escolher, vai ser ver ou vai rimar. Só são duas opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar. Vai matar, vai morrer. Ah, ah, e pelo rap eu mato. Até porque junto a batida eu te maltrato. Até porque tu tá sendo moleque. Já encontrei a sua batida e junto contigo fiz crack. Então cê pega, meu mano, que esse é o papo. Na rima cê toma até supapo. Até porque eu não quero ibope. Claro que eu falo de time porque eu sou CR do hip hop. Clube de regatas você pega. Isso que eu mostro pra tu que já desapega. Até porque na minha frente tu arrega. Eu começo o teu ataque que a gente tá querendo vir aqui cagar regra. Mano, o que começa é quem ganhou. Vai escolher o que o adversário até falou. Então, meu mano, seis de menino. Até porque eu não sou Luciana, mano. Cê não entende que essa é a minha ideia, né? Ou não é uma topeia. Eu não vim nunca pra agradar uma pateia. E se, meu mano, pra vender o meu papo. Sem querer o trombo, somente o aprendizado. Esse que é o meu pagamento. E se você não pegar a ideia, eu só lamento. Até porque, meu mano, eu mostro talento. Não é chocolate, é o que eu tenho por dentro. Ei, ei, ei. Dropea volta. 45 segundos. Vila, Isabel. Passa aquela energia pros EBCs. E o que vocês querem ver? Ai, caralho. Vamos, porra. Não, tem hora que não, porra. Vai, superou, velho. Vamos direto. Sem grito, então se acalma. Deixa que eu mostre só o grito da minha alma. Cê sabe, mano, é isso que eu quero. Calma, e no final de tudo cê nem bate. Só assiste as palmas. Até porque cê sabe que esses são confins. E eu nem vou fazer o clichê de Tocantins. Até porque, meu mano, eu vou te explicar. A diferença entre os seus meios e meus fins. Isso que eu quero que você veja. Meu mano, não é somente tomar cerveja. Cê sabe, até fui lá em cima pra você. Comprar uma bebida pra te entorpecer. Só que eu não queria te topar. Eu queria somente poder te ajudar. Tu é meu irmão, já pude te enfrentar. Várias vezes em todos os resultados eu vim a ganhar. Só que isso não é prepotência. Só experiência. Realidade da nossa vivência. Então eu tô tendo coerência. Cê entendeu? Molência, malemolência. Isso que eu quero. Você é meu parceiro. Eu não vou chegar e nunca aqui te diminuir. Porque, meu mano, você sempre é um gigante. Quando se levanta com a alma e faz teu filho. Ei, ei, ei. Ativar 45 segundos. Por favor. Tudo na conta. Tudo na conta. Eu vou voltar pra casa. Cê ficou entorpecido. Tá ligado, mano? Foi só meu improviso. Cê foi lá em cima pra mim. Foi algo que eu te pedi. Tá ligado que eu sempre encaixo. Só foi porque eu te pedi. Se eu não pedi, eu ficava embaixo. Mano, eu vou fazer no meu freestyle. Tá ligado? Nesse jeito eu sempre agito o baile. Eu falo de baile em todo o meu freestyle. Porque essa é a verdade. Esse é o meu versátil. Eu vou seguindo esse jeito. Tá ligado, né, meu mano? Você não é prefeito. Cê não é presidente. Cê não é ninguém. Tá ligado, meu mano? Cê até pediu amém. Eu falo que é ninguém. Porque se é ninguém, é mais que alguém. O bagulho é louco. Você pensa que é alguém. Então presta atenção. Que cê tá de frente com alguém. Que é mais alguém. Que não tá de frente, ok? O bagulho é de verdade. Pode parar o vídeo que eu sigo com a minha verdade. Se quiser virar, demorou continuar. Não continuou porque acabou. Barulho para a batalha. É isso. Calma, calma. Acabou, 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 acabou. Rapaziada, vocês ouviram? Vocês decidem. Quem acha que é do meu lado esquerdo? Sativa o vencedor, levanta a mão e faz barulho. Lembra aqui, lembra aqui. Demorou. Quem acha que é do meu lado direito? Drope o vencedor, levanta a mão e faz barulho. Filho da Bel, só escolhe um, por favor. Quem acha que é do meu lado esquerdo? Sativa, levanta a mão e faz barulho. Quem acha que é do meu lado direito? login, trope, levanta a mão e faz barulho.